O Vaticano apresentou hoje a nova exortação apostólica do Papa Francisco. O documento é um chamado à santidade no mundo atual. O novo documento apresentado na sala de imprensa da Santa Sé para centenas de jornalistas traz o nome de Alegrai-vos e Exultai. O vigário-geral do Papa, para a diocese de Roma, Dom Ângelo de Donates, ilustrou a exortação apostólica e advertiu. A nova publicação não é um tratado sobre a santidade, mas um desejo de encarná-la no contexto atual. Este é o objetivo do Papa. O desafio é propor a todos o chamado à santidade como meta, porque vivê-la significa ter uma vida plena e feliz. Este chamado vai contra a tentação de perder o horizonte, de se contentar com uma vida medíocre. O arcebispo considerou que, com esta carta aos cristãos, o pontífice, como pai atento às necessidades dos filhos, indica o caminho a ser seguido, ou, em outras palavras, o alimento que eles necessitam neste momento. Já o jornalista Gianni Valente destacou à luz da exortação apostólica que não podem ser feitas estratégias ou planos pastorais para se produzir a santidade. Ela não é nem mesmo o resultado do próprio esforço. Em vez disso, é a graça de Deus a nos transformar de modo progressivo. Paula Binhardi, ex-presidente da Ação Católica, deu destaque às bem-aventuranças, à misericórdia e enfatizou a santidade não é privilégio para poucos heróis. Ela citou o artigo 98 da exortação. Quando encontro uma pessoa a dormir ao relento numa noite fria, posso sentir que este vulto seja um imprevisto que me detém, um delinquente ocioso, ou então posso reagir a partir da fé e da caridade e reconhecer nele um ser humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente amada pelo Pai, uma imagem de Deus. Esta exortação nos permite pensar que a santidade é algo próximo, possível. Alguns de nós veem a santidade como subir o Monte Everest, mas o Papa nos diz, olha, mesmo que você não seja um escalador profissional, devagar é possível chegar ao topo. Com a graça de Deus, você também é capaz. Arribar alguma coisa de grande, você pode fazer também por graça. Trata-se da terceira exortação apossólica, assinada por Bergoglio, depois de Amores Letícia, sobre o amor familiar, e de Evangelho e Galgium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo contemporâneo. O novo documento não apresenta grandes novidades, mas novas expressões do Papa à santidade, que é uma vocação antiga. Foi um chamado do próprio Cristo. O texto fala sobre a vida cotidiana, sobre encontrar Deus em cada coisa, sobre ser contemplativo na ação. Ele quer chamar todos à santidade, que não é algo antiquado. Obrigado.